Dia 19 de agosto, o Príncipe Periel do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, foi convidado de honra da cerimônia de abertura da Shot Fair Brasil, realizada no Centro de Convenções e Exposições Expoville, em Joiville, no estado de Santa Catarina. Trata-se da primeira feira de exposições, realizada em nosso país para os entusiastas, como sua alteza, de armas de fogo, com os segmentos, fabricantes, importadores e lojistas, dessa indústria em considerável crescimento. Legenda Adriana Zanotto